É galera, primeira noite aqui na fazenda Casal Furacão, da segunda temporada Vamos passar a primeira noite aqui, cara Essa casa é meio esquisita, hein? Vamos ver se o pessoal tá todo mundo animado Pra poder passar a primeira noite na fazenda do Casal Furacão O pessoal acha que tá assistindo filme Mas já jantou, bora lá ver Mano, olha aqui, velho Olha aqui como que prende o... Não tem como prender Essa porta aqui, ó, não fecha Cê é louco, pai Tá valendo E aí, rapaziada? Boa noite, boa noite Tão todo mundo cansado aí, parece? Tem Tá em inglês? E aí, tá aí, Zão Vixe, Marinho Que sonero é essa? Calceira E aí, carrezinho, tudo bem? Tão animados pra passar a primeira noite na fazenda? Bora! É? Sim! Ô, eu tava vendo ali, o nosso quarto, a porta não fecha, cara Tá brincando Não fecha, tem uma sacola Tem uma sacola ali, mano Vamos dar de quarto, então Vamos dar de quarto Eu acho que a gente vai ficar com aquele último grandão lá Ah, é nem o controle que tá funcionando E agora, o que eu faço aqui? Ué, não tá pegando filme? Tá só em inglês Ô, onde vocês vão dormir aí? Mano, eu vou dormir... Vamos mostrar, vamos mostrar onde vocês vão dormir, pô É, galera, ó Vocês já viram o tour da nossa fazenda nova Levanta, Thaís, anima Hoje é a primeira noite Uhul! Eu falei Cansado, ó Nós andamos pra caramba hoje aqui, né? Nossa Senhora Conhecendo tudo, né? Calvezinho tá cansadão, hein, filho? Vai lá, você vai ficar aqui pra fora, velho Vocês vão dormir junto? Ah, abraçadinho? Lá ele, hein? Vai dormir junto, abraçadinhos Tem bastante cama aí, né? Aí, ó Vocês vão dormir aqui? Eu vou dormir nessa aqui, ó E o Henrique? Ô, mas essas caminhas aqui é safadinhas, hein? É tu, hein? É nada, essas caminhas aqui não é muito tournão, não Ah, mas nós vamos botar as caminhas aqui, assim, ó Virado de assim? É Porque qualquer coisa, né? Nós, ó Já pode falar pra cozinhar Você vai mudar a cama? Ah, só puxar uma aí, essa daqui botar É meio duas baixinhas, né? Ou senão outra dessa Bota duas de lado, você fala assim? É assim, ó Por que vocês não juntam e dormem junto? Ou jogam com o chão no chão e dormem junto? Tem uma caminha lá pro chão Ah, rapaz Quer dormir pra parede? Ah, lá ele, né, cara? Não É, rapaz É, essas caminhas boas pra pular ou não? Pular? É Pular não, rapaz, agora Porque vai lá dobra no meio, quebra Mas sempre por mais delas, ela fazia Quando você pular, ela fazia Dá pra sentir a estrela embaixo, vai dar pra... Não, é aqui É ruimzão, né? Essa cama ou é isso? Aqui no Japão Senta aqui pra você ver Deixa eu ver Uau, que sono Vai quebrar De tênis Pera, sabe o que eu achei estranho? Tem um monte de coberta de pano aí, ó Velho Eu acho que é pra trocar Vamos falar real assim De dia a dia foi tranquilo assim, né? Mas de noite é bem esquisito, né? E o breu que é lá fora? Olha ele vendo os negócios Você tá louco Você olha ali, abre a porta, olha assim Ei, será que isso aqui deve ser da galera que já veio aqui e esqueceu pra trás? Ai, eu acho que é coberta, tapete Todas as pessoas que sumiram na floresta e ficou Olha lá, não é isso Olha o caunha aí Lá ele Daqui a pouco nós achamos documentos aí Você é louco Ai, então eu não ia aqui não Eu não, eu não suporto Tem a cama de casal e tem a cama do caunha, né? Aham Todo mundo de barriguinha cheia Já jantou Tô caindo de sono Agora é só cama E lá fora é o breu, né? É, é escuro E um silêncio, um silêncio A gente é acostumado a morar na cidade Escuta barulho de carro, das coisas toda hora Fih, é que você não escuta nada Nem passarinho de noite Eu vesti a calça, velho Rapaz, tem um mosquito da cama Não, tem Nossa, olha aqui Olha aqui Nossa Bora Tá tudo borrachudo Olha, tudo picado Eu vou ter que arrumar isso Picado você também, Henrique? Um mosquito? Por que? O que tem em outra coisa? É a história que ele fala Ele não morde não Acho que ele mordeu Ele mordeu? Ele mordeu você? Ele mordeu aqui na perna Ah, então faz Não, onde? Aqui na perna É o lugar da casa, né? História da porta É isso aí, galera Então vocês apunham as camas aí? É Então já ajeita aí Ajeita aí Pra poder dormir Com essa caminheta que vocês aí pôr Essas duas aí é melhor, não é? Tem que ser igualzinha, né? É, tem que ser igualzinha Porque vai juntar Vem, gente Então junta Deixa eu ajudar eles aí Tem isso E eu acho que o colchão Daquelas outras É melhor também, né? A gente já põe essas aqui? É Só que eu vou falar um bagulho pra vocês, hein? O que foi? O que foi? O que é? Mas, rapaz Você até estranha, né? Não é, Tiago? Ai, fora Cauêzinho, você quer dormir aqui com eles? Eu não Aqui tem bastante cama Ah, esse colchãozinho aqui É melhor Hã? Dormi ali, ó Dormi ali? Olha o tanto de colchão O cama que tem Eu durmo ali, ó É, você vai dormir com eles Uma hora até bem, não? Ah, mas aí Eu não tô me dizendo assim Volta longe, volta pra lá Eu não vou dormir Cai ronca, meu irmão Eu tô morrendo na primeira noite Qual de você Deixa eu perguntar Qual de vocês dois Fede menos? Rapaz Fede menos? É Ah, não sei Sou seu irmão Ô, vai pra rua Vai pra outra lá Já vou dormir nessa Não, pode deixar aqui Ficar de frente pro corredor Qualquer coisa Qualquer coisa Vocês grintam Qualquer coisa vocês grintam Aí eu Aí eu faço Meu Deus Você vai derrubar a porta Pra sair no fechamento Vocês já vão dormir? Porque eu falo pra você Eu tô cansado Eu tô querendo dormir Ah Tá com medinho Tá com medinho O Elton não é um macho Do seu lado Pra te defender de noite, não? Nossa Mas eu acho que Sozinho pra lá Tá derrubado Troca o seu E o meu O seu? Traga esse aí, velho É Vocês querem que Deixa a luz acesa, então? Ai, Henrique Que homem é esse, Henrique? Dorme de luz acesa? Eu sou homem Sou um rato Eu tô vendo, velho Nessas horas Não tem homem Não tem homem, não? Que coisa feia, Thiago Então Rapaz A gente dorme de luz acesa Nunca vi um homem Dormir de luz acesa De 40 anos De 40 anos Ó Agora eu vou fazer Uma pergunta muito importante aqui Qual que é a sua expectativa Pra essa noite? Rapaz Dormi bem, né? Você e o Elton Qual que é a expectativa? Eu e o Elton O Elton tá pra lá Eles se viram Mas Vocês estão dormindo No mesmo quarto Qual a expectativa? No mesmo quarto? Não, mas ó Aqui tem uma parede Aqui faz de conta Aqui tem uma parede Mas é dormir tranquilo Assim É, né, velho? Então E a sua expectativa hoje? Passar a noite bem? Como que é? Passar a noite bem É? Vai dormir na sua cama sozinha Todo mundo de pé Mãe, se encorre a noite Eu tô no terceiro sol Ó, mas você trouxe o ventilador Traga ele pra nós lá, velho Ó, vou comer o negócio Quero acordar primeiro Fazer os cafés Se encorre os cafés Se encorre a noite Você vai estar de pé Vamos lá ver o nosso quarto É isso Galera, nossa casa tem um buraco Uma passagem secreta, pai Você é louco E ó, aqui é o nosso quarto A nossa cama aqui Onde vai dormir Tá tudo ainda, né? Nem ajeitou nada, né, Thaís? Não, porque daí saiu Foi conhecer a fazenda E aqui tem o quartinho do Cauê Quartinho? A cama dele Você vai dormir aqui? Thaís Segura aqui Eu vou zoar eles Fica vendo Vou parar o aparelho Vou bater Fica aqui, filho Cadê ele? Fica aqui Nem tem panela Espera, filho Que burra Tá acertado Vai lá, vai lá Vai lá conversar com eles Ó, se bom Nós vamos dormir, tá? Vocês vão querer Que deixa a luz acesa mesmo? É melhor Certeza? Aham Bora deixar vocês aí Ah, véi Ah, é Gasta muita energia Vou deixar Então, boa noite Eles acham que estão aqui na fazenda por sucesso, tá aí? Vamos dormir, amorzinho Vamos Boa noite Amor, não vai acontecer nada essa noite Boa noite Boa noite Boa noite Não pode esquecer aqui Vai, filho Tá Vai trancar a porta, velho Deus me livre Vai trancar essa porta aí, burgui Mãe, eu vou me deitar mesmo porque eu tô cansada, velho Céu Nossa, eu tô quebrada Vai trancar a porta aí, velho Pra trancar essa noite Ô, vocês acham que vai ser ver ou pode apagar aqui? Vou apagar Deixa eu apagar aqui Vamos desligar aqui, né, mano? Uhum Falei, tem que apagar o pijama Bora Apaga a luz Boa noite Boa noite